Nosso histórico de emagrecimento normalmente é um histórico de muito sofrimento, né gente? A gente tem um histórico de tentar emagrecer e ninguém tá muito feliz no sobrepeso. O sobrepeso é um fardo, o sobrepeso tem preconceito e é sofrido. E às vezes a gente se perde nesse sofrimento. A gente não tá dizendo que o que passou não foi importante, que não te marcou e que não te machucou. Não é isso que eu tô dizendo. A gente carrega as nossas marcas, a gente carrega as nossas cicatrizes, a gente carrega o nosso aprendizado do que passou. Para fazer de hoje um lugar melhor. Não repetir mais os erros que a gente cometeu. Não nos deixar levar mais por aquilo que um dia foi importante pra gente, que a gente percebeu que em algum momento foi prejudicial. Não carregar um luto mais. Valorizar, respeitar o que passou. Mas ter a liberdade de viver um hoje, do jeito que você quiser. O que eu quero dizer com isso, então, é de que você pode viver um hoje magro. Deixa o que sofreu pra trás e se liberta. E você tá livre pra fazer um hoje magro, pra ter uma alimentação agora no jantar mais saudável. Não importa se você enfia o pé na jaca, se a gente jacou, como a gente diz, no café da manhã. Não importa se ontem foi um dia que foi horrível pra sua vida mais saudável, pro seu novo estilo de vida. Não importa se o ano passado você engordou 30 quilos. Não importa se na pandemia você engordou 7, 5, 10 quilos. O que importa é que hoje você tenha a oportunidade de fazer diferente. Então, vamos lá.